I'm gonna stop breaking my heart Don't let go, don't let go to my love 2020 nada muda, as putas só quer mais 2020 nada muda, as putas só quer mais Que ela fode bem com a parte da frente Ela cai na piroca com a parte de trás Fode bem com a parte da frente Caralho, caralho, ela fode bem com a parte da frente Ela cai na piroca com a parte de trás Fode bem com a parte da frente Caralho, caralho, o baile tá lotadão Eu lancei uma proposta, o baile tá lotadão É do jeito que ela gosta Ela toma de frente, toma de costa, toma de frente, toma de costa Fica de quatro na posição E toma piroca na porra da chota Toma de frente, toma de costa Fica de quatro na posição E toma piroca na porra da chota 2020 nada muda, as putas só quer mais 2020 nada muda, as putas só quer mais Que ela fode bem com a parte da frente Ela cai na piroca com a parte de trás Caralho, caralho, ela fode bem com a parte da frente Ela cai na piroca com a parte de trás Caralho, o baile tá lotadão Eu lancei uma proposta, o baile tá lotadão É do jeito que ela gosta Ela toma de frente, toma de costas Fica de quatro na posição E toma piroca na porra da shot Toma de frente, toma de costas Fica de quatro na posição E toma piroca na porra da shot